Sã Maria, Aleluia É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Sã Maria, Aleluia Se eu não estou, me desfazerir Se eu não to chutei Aleluia Como que tu me falas também Rapaz, você é o povo de Deus E naquilo da construção Se eu não to chutei Se eu não to chutei Não tens como se rar E ao fim desta água Nunca me tirei Quem é que está? Eu quero a fonte Chegar de cantar Eu quero a fonte Chegar de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Aleluia Eu quero a fonte Chegar de cantar 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 Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Que clamam Aleluia Aleluia Glória a Deus Só compartilhando Você que chegou já Louvado seja o teu nome Eu sou o teu nome Eu sou o pão vivo Que nasceu do céu Eu sou o pão vivo Como é desse pão maravilhoso O meu sangue É de lá 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 Glória Eu sou o pão vivo Que nasceu do céu Eu sou o pão vivo Que nasceu do céu Gil Cimar Pai do Senhor Jesus Seja bem-vinda Minha amada Claudiana Santa Pai do Senhor Beijo no coração Maria José Germana Pai do Senhor Jesus A minha amada E me veio Do meu sangue Daqui a pouco a missionária A gente está aqui conosco Mas viverá Reja de cá Que nasceu Você que está aí Do meu lado Tá compartilhando E me calmo Mante dos que clamam Se clama Tem milagre Tem as mãos Do meu sangue Do meu sangue Do meu sangue Vai pra solta Seja bem-vinda Minha amada Que o fizeres Que o fizeres Eu fazendo em minha memória Eu sou tão vivo Que desceu do céu Aleluia Eu sou tão vivo Clama a Deus Clama a Deus Que desceu do céu Que desceu de costa Fáudia Sousa Jéssica 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 Que desceu do céu E o meu sangue É o sangue É o sangue E vivem O sangue que fez Está eu e você Aqui nessa tarde E o meu sangue É de ver a vida Eu sou tão vivo É vivo Porque ele vive Do céu Você que está aqui Você que está aqui Na sua mesa Tá no seu E o meu sangue Faz o olho de Jesus E desceu joinha E quando você dá O seu joinha E compartilha Você está presente O filho de Jesus Eu sou tão vivo Quem desceu do céu Eu sou o pão vivo Quem está feliz Diga glória Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Que desceu do céu E agora você está feliz E vai compartilhando Seja bem-vindo Em nome de Jesus Ele é jogado E ela é A paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe Alô Você está feliz A paz do Senhor Você é feliz E todo mundo Melhorou Irina? Diz que está com ruído Aí Veja aí Minha amada Diga que você é feliz Francineida Pai do Senhor Jesus Beijo no seu coração Vera Lúcia Aleluia Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo Vive em mim Diga que Jesus mora na sua casa Mora no seu coração E faz parte da sua vida Aleluia Nós estamos aqui mais uma vez No fonte dos clãs Dos fonte dos que clama Porque quem clama Quer milagre Quem clama tem resposta Quem clama tem proteção divina Então se alegre nessa tarde E diga que você é feliz Porque tem um Deus que vive Aleluia Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Vá compartilhando Deixando seu joinha E faça o índice de Jesus Nesse momento Quantas pessoas estão necessitadas Desse Deus maravilhoso Assim como eu e você Tivemos um dia Então nessa tarde Deus tem milagre Tem vitória Tem cura Tem renovo E tem transformação Porque Ele vive E reina Hoje e sempre Na minha vida E na sua vida Então deixa Ele fazer morada Aleluia Salete Moura Salete Moura Pai do Senhor Jesus Francinei de Santos Aleluia Beijo no coração de cada um Já se sinta abraçado Porque o nosso Deus Já está e se faz presente E vai acontecer algo extraordinário Nessa tarde Onde nós temos uma convidada especial Onde Deus fez maravilha E continua fazendo Então continue conosco E vá compartilhando E espere O seu milagre A sua resposta A sua cura Porque o escape É fonte dos que clamam Porque quem clama Tem resposta E se você está clamando Você está bebendo E comendo Do pão da vida Aleluia E aí Está dizendo que está com ruído Olha aqui Nosso auxiliar Nosso Panjinha Aleluia Denise Goulart Pai do Senhor Natália Cunha Natália Cunha Pai do Senhor Jesus Linda de Jesus Francinei de Santos Lindos são vocês Então faça O ídolo de Jesus Nessa tarde Nossa tarde aqui Nós estamos aqui Na rede Na rádio TV Pão da vida Assim juntamente com você Então você Já chegou Que vai chegar Que vai compartilhar Conosco Esse momento Dessa fonte Inesgotável Que é a presença De Deus Que é a palavra Viva Que é o pãozinho Quente do céu Vá compartilhando Nesse momento Peça a direção Ao Senhor E compartilhe Com seus amigos Com seus familiares Com quem Deus Dê a direção Mas eu sei Que todo dia Nós temos com quem Compartilhar A grandeza do Deus Então É nessa tarde Fonte dos que clamam E Deus disse aos nossos corações Que quem clama Quando a gente clama Acontece algo diferente Acontece milagre Não é só um milagre De bens materiais Um milagre espiritual Para as nossas vidas Pela Nós depositarmos Essa confiança Para nós clamarmos Nós precisamos Conversar com Deus É na oração E a oração É uma confissão De dependência É uma intercessão Pelas nossas vidas Pelas nossas Nossos familiares Pelos nossos amigos E tudo o que nós desejamos Nós temos que pedir A intercessão E a mão do Deus Todo-Poderoso Então nessa tarde Você quer milagre Você quer vitória Você quer resultado Então busque ao Senhor Clame ao Senhor Ore incessantemente É assim que a palavra nos diz É buscando É clamando É dizendo Quanto Ele é maravilhoso E a necessidade Que temos E a dependência Que temos Desse Deus maravilhoso É esse Deus A quem estamos aqui Onde eu e você Somos dependentes Denise Igulata É a Pai do Senhor Marcos Antônio Melhoras, né Marcos Antônio Eu creio que você já melhorou Essa virose Está em todo canto Marcos Antônio O bichinho estava com febre Mas eu creio que Em nome de Jesus Ele já melhorou Essa virose está Eu creio que em todos os lugares Quem está passando por essa virose Aí na família Dê aí Vamos interagir Então que Deus venha cuidar De cada um de nós Que Deus venha Derramar bênção Sem medida nessa tarde Mas o especial Para mim Para você É beber dessa fonte Inesgotável Que é o que nos fortalece É o que nos dá Certeza Que temos um Pai Cuidadoso Zeloso Misericordioso Amoroso Que dependemos dele Todos os dias E precisamos Nos revestir Desse Poder maravilhoso Que é esse alimento Que dá Assim Essa energia De buscar Cada dia mais E ser dependente dele Amém Então vamos compartilhando Aí você que está chegando Dê seu joinha Aqui já entrou Já visualizou Visualizou 127 pessoas Então você Visualize Mas dê seu joia Para o Youtube Ver que esse é um canal De bênção E que esse canal Vai levar Vida Vida Eterna Para quem você Compartilhar E conhecer Essa grandeza Esse poder Maravilhoso Que é o nosso Deus Esse Deus Que faz coisa Extraordinária Na minha vida E na sua vida Então Vá compartilhando Vá dizendo Quanto ele é bom Quanto ele é maravilhoso Quanto Necessitamos De beber Dessa fonte E comer Desse pão Todo dia Então vamos adorando Vamos chegando aí Vamos dizer O quanto ele é bom E vamos adorar Ei Jesus Cura aqui minha garganta Estou querendo ficar rouca Mas daqui a pouquinho Nós vamos orar Juntamente com você Vá se Turbinando aí Vá se deleitando Vá quebrantando Seu coração Vá deixando Deus entrar Aonde você estiver No carro No trabalho Onde você estiver Alcançando Essa fonte Que ela ainda esgotava E que não tem lugar Não tem lugar Não tem momento Para que nós Sejamos impedidos De buscar E agradecer Por esse Deus Maravilhoso Eu e minha casa Vamos dizer Eu e minha casa Necessitamos Desse Deus Poderoso Então Depois desse louvor Nós vamos orar junto E pedir a Deus Que toma a direção Que venha fazer Conforme o que ele preparou Para mim e para você Nessa tarde E que você alcance Vidas Assim um dia Como eu e você Fomos alcançadas Tem pessoas que precisam Beber dessa fonte E comer desse pão Aleluia Então vamos lá Eu e minha casa Aleluia Nossa Levita Oficial Todas as moderadoras Que nos acompanham Que Deus venha realizar Que Deus venha Suprir O amor infinito Que ele tem por mim E por você As necessidades Que nós almejamos Aleluia Vamos adorar E por você Que Deus venha Que Deus venha Que Deus venha Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Elohim O Seu nome é Euxerai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é Deus da minha casa Da minha família E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Elohim O Seu nome é Euxerai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso E o Seu nome é E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso Ele é majestoso E o Seu nome é E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso Ele é majestoso E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso E o Seu nome é Jesus O Seu nome é E o Seu nome é E o Seu nome Oh Glória Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E aí, missionária Paz do Senhor, minha pastora Rapaz, olha Vou dizer uma coisa pra você, viu Pensei que você ia me deixar Microfone, pastor Mas o pessoal ouvir aí, ó Eita, Jesus O som está muito ruim Adriano, socorro Tá dando ruído aqui, Adriano Eu vou tirar esse fone Não gosto de fone, Adriano Chegou agora Fique Melhorou aí? A Paz do Senhor, missionária Paz do Senhor, minha pastora Jossanete Depois ela vai dizer porquê, né Mas eu creio que foi por força maior Mas ela já está aqui Eita, glória E todos bem-vindos ao nosso momento agora Deus, isso é os nossos corações Que quem clama, busca E quando busca, tem oração E quando tem oração, tem clamor, tem resposta Né? E esse benefício que nós desejamos de buscar Eu creio que todos que tem o Senhor Jesus Jesus, na sua casa, deseja isso, né Porque Deus responde Deus livra Deus guarda Deus cura Deus é um Deus misericordioso Mas pra que tudo isso aconteça Tem que clamar, tem que buscar E a buscar como? Na fonte inesgotável que é Jesus E nesse momento, Adriana Nós vamos fazer essa oração Eita, glória Nessa oração onde Deus responde E do começo ao fim, Deus fala, né Quando a gente clama no Salmo 77 Clamei a Deus Com a minha voz A Deus levantarei A minha voz E Ele inclinou para mim Os ouvidos Glória a Deus Então Deus escuta o seu clamor Deus escuta a sua oração Ele responde Ele livra das nossas angústias Dos nossos medos Ele dá resposta Ele guarda a sua vida Ele supre Ele faz aquilo que eu e você não podemos Glória a Deus Mas pra que isso aconteça Pra ter um milagre Pra algo acontecer Porque às vezes a gente busca o Senhor Deus quer dar Porque tem tudo pra dar pra gente Que tudo aqui é pra nós Essas gorduras da terra Esses bens É tudo pra nós Mas que a essência de tudo É a presença É o guardar dEle É o milagre das nossas vidas É encher a nossa casa Com a presença dEle E nesse momento eu queria Tem Jeremias Quando Jeremias clama Clama a mim Responder-te De tudo que há Que esteja acontecendo na minha vida E na sua vida É só clamar que o milagre acontece Eita glória Mas até você clamar Ou então pedir E clame Deus também quer que a gente faça isso Porque precisamos um dos outros Mas tem momentos nas nossas vidas Pra nós clamarmos E que Deus ama Assim como nós chegando O papai diz Ou como eu tava com saudade É que eu quero mandar um beijo Meu pai pra minha família Que tá me acompanhando Eu amo vocês, viu? E sei que Mais ainda é o nosso Deus Que nos conhece Não é verdade? Deus sabe da necessidade Porque hoje Hoje eu posso bater assim No meu peito Aí cada um pode fazer Porque essa Esse milagre Esse clamor É uma coisa muito individual Que precisamos e desejamos Nós estamos com ali A nossa irmã Neide Que está aqui conosco também Nossa irmãzinha Então é o momento Onde a gente se encontra com Deus É onde a gente guarda Nossa mente O nosso coração É quando a gente vem Buscar o Senhor Então aqui no Salmo 70 Clamei a Deus Com a minha voz Deus levantei Deus Clamei a voz A Deus Levantei A minha voz E ele inclinou para Aleluia Ouvir Glória a Deus Que lindo Pra saber que Deus Ele se inclina Né? Olha, Itaís Cristina Amém A Pai do Senhor Jesus Desde Araújo Desde Glaciela Ele já está aqui conosco A nossa levita Marcos Antônio Então é nesse momento Então compartilhe Igreja Compartilhe A você que nesse momento Onde você estiver Onde você para Esse momentinho Fez seus olhos Ou de olho aberto Mas se conectem A palavra de Deus diz Que entrega Todas as vossas ansiedades Ele nos livra Dos medos Ele nos livra Da angústia Ele nos livra Da enfermidade Ele livra De tudo aquilo Que clamamos A Ele E se for para nós Ficarmos Ele vai dar suporte Ele também diz Que só dá carga Que suportamos Então nesse momento Nós vamos entregar A Deus Que Ele já está aqui Ele já está à frente Que o Senhor Vem nos dar direção No que Ele preparou Para mim E para você Porque vai para aí Vem para cá Né Então nesse momento Fez seus olhos Nós vamos adorar Nossa missionária Já chegou Vai dar continuidade Também E pedir que Ele venha Suprir todas as necessidades Não só de bens materiais Mas em especial Para as nossas almas Para as nossas vidas Para a nossa vida Com Ele Então que Deus venha Fazer milagre Nas nossas vidas Nos enchendo E dá-nos Aquele abastecimento Que aonde a gente tiver Nós vamos dizer Que tem um Deus Que supra Que responde Que cura Que salva Que é o único Que vai levar Para a vida eterna E que garante A nossa salvação eterna Então Senhor Meu Deus E meu Pai Pai Eu já te agradeço Por este momento Por este Este momento Onde o Senhor Nos preparou Pai Nesta tarde Esta tarde Abençoada Porque chuva É bênção Do Senhor Está regando A terra Onde aqueles Já plantaram Onde está quente E o Senhor Venha Pai Nesta tarde Derramar Sem medida Pai Poções Para cada um De nós Que o Senhor Venha Da direção Que não sejamos Nós Mas que o Senhor Seja tão somente Um canal de bênção Nas nossas bocas Senhor Que todos aqueles Que receber Que necessitam De um milagre De uma resposta Sejam abastecidos Pai Venha Pai Nos dar direção Nos iluminar E eu digo Mais uma vez Que não seja nós Mas o Senhor Pai Através da tua palavra Do teu louvor Que o Senhor Já falou O Senhor Diz que responde O Senhor Diz e faz E vai continuar Fazendo Que o Senhor É o escape Das nossas vidas É o Senhor Que chega com Refrigério No momento certo É o Senhor Que é a grande Misericórdia Infinita Para cada um De nós O Senhor Amor Pai É um amor Que a gente Não tem como Explicar Mas temos a certeza Desse bem maior Para cada um De nós Pai Vem nos usar Nós agradecemos Por esse instrumento Que o Senhor Deu ao homem Essa inteligência De levar os quatro Cantos do mundo A tua grandeza Os teus milagres Que muitos Pai Já testemunharam E que eles Venham cada dia mais Pai Desfrutar Da tua bondade E ser grato Senhor Por tudo Que o Senhor Fez E vai continuar Fazendo Senhor Mãe nós te pedimos Nessa tarde Que a tua filha Que vai trazer A porção Que o Senhor Já preparou Para todos nós Seja Pai Seja tão somente Uma fonte Uma fonte Inesgotável Que cada dia mais Nós bebemos E comemos Do seu pão E desejamos Mais Pai Que todos Que tiverem Pai Vazio E isso é maravilhoso O Senhor Vem encher Porque se tivermos Cheio Pai Não tem como Nos abastecer Da tua presença Então tira O nosso eu Tira Pai Tudo aquilo Que vem atrapalhar Nossa comunhão Contigo Nós descemos Aqui nosso coração Que o Senhor Tocou Pai Que o Senhor É um milagre É um milagre Para as nossas vidas É resposta É a cura Senhor É tudo aquilo Que precisamos A paz Que excede Todo o entendimento Para mim E para todos Então Pai Que nós Venhamos descer Cada dia mais E entregar tudo Ao teus pés E o Senhor Venha fazer Conforme o teu querer Que cada um Que já entregaram Pai Eu não sei Mas tu sabe E que o Senhor Venha fazer Um mover Alguém que precisa De uma assinatura Que precisa Pai De uma porta aberta Que precisa De uma cura Uma enfermidade Como decretou Que não tem mais Senhor Solução Mas o Senhor Sim É aquele que decreta Paisinho querido É em teu nome Que estamos nessa tarde Clamando Clamando a ti Pai Por providência Providência Que o Senhor Sabe De cada filho teu Da necessidade Pai Chega Pai Como diz a tua palavra Chega com pressa Pai Se for de pressa Pai Faz Mas se não for Acalma o coração Daqueles que estão aflitos Estão angustiados Necessitando Dessa resposta Dessa solução Pai É que eu te peço Continua conosco Que venha fazer O teu querer Pai Na vida de todos Que vão estar Os que vão chegar Os que vão assistir Posteriormente Os que vão abrir Várias vezes Que vai estar aí Pai A tua palavra Derramada Paizinho querido Porque é tudo Para ti Honra e a glória Pai Então chega com providência Que eu te peço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigada Senhor Por essa oportunidade De nós derramarmos De compartilhar Dessa fonte Tão maravilhosa Que é a tua palavra Que o Senhor Venha descer Os corações Que os corações Estejam contritos E tenham preparado E guardem Na tábua do coração Essa poção Dessa tarde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Eita glória Amém Minha pastora Esse é que é Deus Né Esse é que é Deus Em nome de Jesus Aquilo que você está Pedindo Você pode ter certeza Pode ser Deus é o Deus de já O Deus de logo É o Deus de piscar de olho Mas também pode ser Uma espera Uma espera De preparação Ele está ali guardando Para te entregar Prontinho E você não perder Então é por isso Que Deus responde Ele supra Ele prepara E dá Tudo prontinho Para você Para que você Agradeça Para que você saiba Que foi Ele Quem fez Foi Ele Quem te deu Foi Ele Quem supriu Foi Ele quem curou Mas que Nesse momento Pode ter o já Mas também pode ter a espera Amém Missionária Amém Minha pastora Eita glória a Deus Guarda a nossa mente E o nosso coração Como diz lá Em Filipenses Abre aí Adriana Filipenses 4 Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Guarda a tua mente E o teu coração Para que você Não saia da posição Para que você Não perca o seu milagre Para que você Não vá Para o caminho Que Deus Não preparou Para você Filipenses 4 O que é Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Eita glória Amo esse texto Não andeis inquietos Por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo Conhecidas diante de Deus Como pastora Pela oração Aleluia E súplicas Com ação de graça Aleluia E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará Eita Jesus Os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Aleluia A palavra abençoada Aleluia No 38, 18 Diz o seguinte Porque eu Confessarei A minha iniquidade Afligiei-me Por causa Do meu Pecado Isso também É um clamor Mas quando a gente Fala nesse versículo A pessoa vai ao pé Da letra Né Adriana Mas Deus Ele não mudou Não vai mudar E aconteceu isso aqui Nessa época E acontece hoje Mas Só Você pensa logo assim A irmã está pecando Eu estou pecando O pecado de você Não guardar A palavra de Deus De você Diz assim Guarda O teu coração A tua mente Guardar A palavra Que está sendo Compartilhada Entrega Todas as suas Angústias Todos os seus Medos Aos pés De quem pode Lhe dar a solução A quem pode Dar o milagre Pecado é quando Você recebe Já aconteceu com você Adriana De você receber E na mesma hora Que você vai saindo Veio um Eita Deus Um endemoniado Usado Querendo tirar O seu milagre E confundir Sua mente Confundir Seu coração Tirar A alegria Tirar a alegria Do que Deus Não é verdade Daquilo que o Senhor Nos deu Isso é um pecado Você duvidar Do que Deus Falou pra você Ei gente É sério Tem muitas pessoas Saindo da posição Perdendo as suas Bênçãos Saindo do milagre Porque Deus Não quer esperar O que Deus Tem pra fazer É pecado Você acha que Deus Se agrada De você Ele falar com você Aconteceu uma vez Comigo Eu digo Tá repreende Da mesma hora Olha Vê o estrelazinho Quem falou com Com você Fui eu Eu digo Tá Então a palavra Nos ensina também Que você prove Faça a prova Com o que você recebe Não é Dizendo que É irmão Irmão Não é de Deus Não Mas às vezes E nem sempre É o inimigo Eu vou ver Onde é que está Sua fé Aonde Você está depositando A sua confiança Você é em mim Ou você é no homem Aí chega um tomé Né Verdade Aí fica dizendo Não Ei Você recebeu Não vai assim não Ei Cuidado Ele falou pra todo mundo Ele fala pra todo mundo Porque ele é o pai de todo mundo Ele é dono de tudo Mas cabe a você Está antenada Ligado Como está a sua casa Como está a sua mente Como está o seu coração Pra você receber Né missionária Verdade Você chegou perto Já de perder sua bênção Não foi uma vez Já Não foi só uma vez Foram muitas Eu vou desistir Não aguento mais Rapaz Deus só dá aquilo Que a gente suporta Foram várias Aí você sai do milagre Está bem pertinho Do seu milagre chegar Qual o seu milagre Dessa tarde É sua família É seu filho É seu esposo É uma porta de emprego Que você quer A palavra de Deus Nos ensina hoje Que clama E você terá seu milagre Glória a Deus Então lá em 1 Pedro 5 7 diz o que? Lançando sobre ele Lançando sobre ele Tudo Minha filha Você vai lançar tudo O seu medo A sua tristeza O seu desemprego Que está desempregada A sua A sua Como é que se diz A sua dispensa O seu filho A sua filha O seu esposo A sua vida Tudo Ele está dizendo Que lança tudo Não é? Tudo Tudo Então quando você Clama Você vai clamar Por tudo O pastor contou No pocinho Quando ele estava lá Orando pelo prédio E eu agradecendo Hoje o pocinho Foi lá onde? Você viu? O pocinho foi lá na auditória E quando eu estava em casa A Adriana ligou O pastor eu não terminava De montar Não tem problema Nós podemos fazer lá na auditória Claro meu filho Foi para isso que Deus nos deu Para usar Deus é o que? O Deus de bondade Um Deus que guarda Ele guardou Não é aquele tempo Que teve um tempo Você dentro do seu tempo Adriana Que a gente chegou Parece que o cadeado Tinha botado coisa no cadeado E a gente não conseguiu Abrir a igreja A gente fez no meio do sol No meio do sol Debaixo de pé de pau Por que que Deus Deu tudo isso? Porque a gente plantou Adriana Em momento algum Deixamos de clamar E de falar Do amor dele Fizemos de pé de pé de pau Que tinham até Pau dado nesse dia Lembra Adriana? Lembra A gente fez na calçada E foi tão gostosa A presença de Deus No calor Então aí hoje aqui A gente tem Quantos lugares Deus nos deu? Então espere Esperei com paciência E ele? Esperei com paciência No Senhor E ele? Ele se inclinou Para mim E ouvi o meu clamor Ele é o Deus Que se inclina É verdade Então o que que é difícil De você esperar O seu milagre? Não tem como você Dizer que não vai receber Se Deus não concluiu Deus não falou com você Dizendo que não vai terminar Porque Deus não é um Para que minta Nem para que se arrependa Sabe o que que Deus Está dizendo aqui No meu coração? Não desista Clame Busque Converse Que ele responde Que ele supre Que ele cura Ele dá resposta Ele guarda E sabe que Deus Guarda por amor a você Adriana? Com certeza Então por amor a você Deus vai fazer Aí tem momento Eu vou dizer O que Deus Está ardendo aqui Dentro do meu coração Tem momento Você diz Eu não vou fazer mais não Estou cansada Não vejo resultado É igual Uma pessoa que vai Para as campanhas Campanha Não estou vendo Então é onde você Está pecando Você está duvidando Do poder de Deus Você está Querendo fazer bagunça Você quer trocar Eu vou Para Deus Deus me dá isso Não precisa disso não Ele tem Basta tão somente Você clamar E esperar Espera Livra Dessas dúvidas Porque a misericórdia Do Senhor A graça dele É infinita Somos falhos Pecadores Imperfeito Mas a graça dele Nos alcançou Aleluia Então foi por mim Foi por você Ele foi para a cruz Glória a Deus E ele vive Ele reina E cada vez que a gente Bebe dessa ponte A gente tem a certeza Que esse sangue Carmezinho Nos purifica Basta tão somente Clamar pelo seu milagre Qual o seu milagre Dessa tarde? Glória a Deus Então é isso Nessa tarde Deus está dizendo Que tem resposta Tem cura Tem arrependimento Tem perdão Mas para que isso aconteça Você tem que conversar Você tem que orar Você tem que dizer Senhor Chega aqui Aí Deus vai dar Às vezes você diz Senhor pronto Depois que você conversa com Deus Aí Deus dá aquela lembrança De você convidar uma irmã Eu queria que você intercedesse comigo Vamos fazer uma campanha Pelo meu filho Pelo meu esforço Pelo trabalho Mas primeiramente A ele Porque eu dependo dele E ele quem faz O resto por mim E por você Ele leva profeta Ele leva amigo Ele faz o mover Ele leva objeto Ele responde Ele dá sinal Mas para que isso aconteça O que é que acontece Adriana Você tem que clamar Buscar o Senhor É buscando É clamando É admitindo Que Jesus Cristo O Nazareno O cheiroso O bondoso Esse poderoso O soberano É quem faz tudo O único O único O único Santo Dos santos Dos santos Amém Missionária Adriana Glória a Deus Amém Glória a Deus A senhora está falando aí Né pastora De oração De perseverança De insistência E é verdade pastora Quantas e quantas vezes Irmãos Eu disse para Jesus Que eu tinha chegado No meu limite Amém Só que Quando a gente chega No nosso limite Pastora Deus não chega no dele A gente pode até colocar Pastora Um ponto final Querer Colocar um ponto final Em situações Que Deus não colocou Um ponto final É verdade A gente não tem como Colocar um ponto final Onde Deus não colocou Não tem como Irmãos E é verdade Pastora A pastora Sábia Ela é testemunha Da forma De como Eu cheguei Meu Deus Era o semblante De Ana Era tristeza E amargura Eu exalava Irmãos Tristeza E amargura Na minha alma É por isso Que hoje em dia Eu fico tão grata A Deus Ao Senhor Quando o fato Dele nos permitir Pastora De hoje A gente falar Da palavra dele Por quê? Porque a palavra de Deus Ela gera esperança Porque a palavra de Deus Ela traz paz no coração Porque a palavra de Deus Ela traz ânimo Para os cansados Traz fortalecimento Para aquele que não tem vigor Irmãos Eu sou muito grata A Deus Porque quando eu olho Para trás Que eu vejo A mulher encurvada Que eu cheguei Na pão da vida Há sete anos atrás E vejo o que Deus Fez na minha vida Eu quero só completar Essa palavra abençoada Que a nossa pastora Nos trouxe nessa tarde Eu não sei Há quanto tempo Você tem esperado Que eu acho bonito Em Jesus Pastora Por isso que a palavra de Deus Era o livro da esperança O Senhor Nos evangelhos dele Ele faz questão De dizer O tempo de espera Daquelas pessoas Pachora O paralítico Lá do tanque Ele esperou Trinta e oito anos Pelo milagre O paralítico Da porta formosa Quarenta anos Pelo milagre A mulher do fluxo De sangue Pachora Doze anos Estão ali sofrendo Espera no Senhor Porque quando a gente Espera no Senhor Eu nunca vi Estou fazendo de novo O plano de leitura bíblica Da escola teológica Mais uma vez Eu já estou lá No livro de segunda Samuel Ainda não vi Ninguém desamparado Ninguém que esperou em Deus Ficar confundido Envergonhado Derrotado Sem resposta Sem provisão Sem mudança Sem transformação E Mandriana Então como é que eu faço? Você faz o que a pastora Acabou de ensinar E instruir Pela palavra de Deus Você clama a ele Aleluia Você se humilha a ele Você suplica por ele Você agarra em Jesus Glória a Deus Igual aquela mulher Que a Nanei agarrou Era ela Clamando a Jesus A minha filha Precisa do milagre Jesus calado E ela lá Os discípulos diziam Jesus Despede ela Porque ainda não é chegado O tempo dela E ela lá Misericórdia Jesus Chega Senhor Liberta a minha filha Ela não saiu De perto do mestre Até que ele liberou A palavra de cura Sobre a filha dela Que estava endemoniada Depois você lê Esse texto Lá em Mateus 15 A partir do 21 Então nessa tarde Seja fortalecido Pela palavra do Senhor Que a sua esperança Seja renovada No Senhor Não aconteceu ainda É porque não chegou O tempo de Deus É verdade Estou no meu limite Irmã Adriana Salmo 103 Ele conhece Sua estrutura Lembra-se que você Ele livra de todos Os seus temores Salmo 34 Ele nos livra De todos os nossos temores Ele tira Ele arranca a angústia Irmã Adriana Então o que é Que eu tenho que fazer O texto que nós lemos Lá em Filipenses 4 6 e 7 Coloca tudo Coloca a dor Coloca a angústia Coloca o problema Coloca o casamento Coloca o trabalho Coloca aquilo Que está ali preocupando Você pode mudar Posso não Irmã Adriana Você tem os recursos Para fazer Ter um não Irmã Adriana Pela força do seu braço Pode acontecer Então entregue Porque ele faz questão De dizer que é tudo Pastora Então o céu Nessa tarde Está liberando Aleluia O clima gostoso Chuva E o céu está liberando Sobre a sua vida Através da palavra dele Deixe essa ansiedade De lado Aleluia Troca a ansiedade Pela oração Ele cuida Só o retiro Ele está cuidando De você Esse ele diz Que está cuidando De tudo Pastora Então tira a preocupação E a ansiedade Do seu coração Você vai ver O que é que Deus Vai fazer na sua vida Só corrigindo aí Que você Para guardar A filipência Que guarda o nosso coração Em mente E para cuidar É 1 Pedro 5, 6 e 7 Lançando sobre ele 1 Pedro 5, 7 Toda a ansiedade E quando diz Que quando Deus Livra de todos os medos Salmo 34 Salmo 34 Livra de medo Tem angústia Olha aí Salmo 34 Verso 4 E verso 7 Busquei ao Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos Os meus medos Todos os temores Então Deus Livra Ele tira Basta você Clamar A esse Deus Maravilhoso E ele ainda cuida Mais ainda Que ele manda O anjo Acampar-se ao redor Dos que temem E os livra Ele manda O verso diz O verso 7 O anjo do Senhor Acampa ao seu redor E guarda Dos que temem E livra Quantos livramentos Deus já não fez Conosco? Muitos Por amor a você Livrou seu filho Livrou seu esposo Por amor a mim A você Então nessa tarde Deus está dizendo Que clame Busque Pior Incessantemente É necessário É prazeroso Conversar com Deus Maravilhoso Eu não sei não Mas eu sei conversar E ele me responde O nosso Deus O que eu acho lindo O nosso Deus Adriana Porque ele quer aqui O que está dentro Do seu coração É o que sai Da sua boca O que que adianta O que que adianta Você se preocupar Não vou falar não Porque eu não sei Falar bonito Deus quer A sua sinceridade Ele quer O que você está sentindo Mas ele sabe Ele sabe Mas ele quer que você declare Ele quer que você declare Você clame E diga Senhor Escuta Eu estou angustiado E a frita É assim que Davi fazia Escuta Escuta O meu clamor Esse salmo 34 É quando Davi Ficava Pediu resposta E súplica Quando a Babilé Que estava perseguida Não era? Então Davi Quando ele mudou O semblante Ele confiou Quando ele viu O mover de Deus Então é naquela época E nessa época Adriana Verdade Mas aí o povo Jesus Socorre-me Aí chegou Aí Jesus Você só quer Que os outros Socorrem E você vai fazer o que? Aí você perde O seu milagre Não se preocupa Entrega tudo Aos pés Do Senhor E só adora Aclama E ele vai dar O seu milagre E nossa convidada Já está aqui Né Adriana Pode chamar Até me pode chamar Não vou só repetir aqui O seu versículo O pastor de Filipenses 4 e 6 Não estejais inquieto O que é uma pessoa inquieta? É uma pessoa preocupada Ansiosa É uma pessoa agoniada É uma pessoa aflita Desesperada É Andréana Então Fica com essa palavra Nessa tarde Não estejais inquieto Por coisa alguma Não se desespere Antes de vossas petições Ele diz que antes de ficar inquieto Suas petições Coloca tudo lá no altar Porque Tudo que você coloca no altar Tem resposta Amém, pastor? Amém Esse Deus é tremendo Muitos são as aflições do justo Mas o Senhor Livra de todos Ainda está lá no salmo 34 Deus está dizendo É só buscar Adriana É só chamar Você sabe qual é a fonte Qual é a fonte? Chama por ele Fonte dos que clama Adriana Fonte de salvação Fonte de vida Fonte de graça Fonte de libertação Ele é fonte de tudo É sim E não esgota Os justos clamam E o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Fala aqui de novo O 19 ele fala Das aflições dos justos Mas o Senhor livra de todas E no 17 ele diz O justo clama E o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Glória a ele Perto está o Senhor daqueles que clamam Pode convidar aí minha linda Bota um louvor Vamos botar aqui um louvor Que a nossa convidada especial já chegou E o tempo Meu Deus Como passou rápido Mas também Deus é bom Deus é maravilhoso E daqui a pouquinho Nós vamos trazer O que Deus preparou pra mim E pra você nessa tarde Amém? Missionária Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O som que toca O seu coração Toca aqui Atenção para o top de 5 segundos Atenção para o top de 5 segundos O faro está pesado A estrada é longa Eu tô cansado A cruz que eu carrego Maltrata demais Espírito serem os meus pés Às vezes penso até Desistir O vento sobra Barco pleno O medo escuro Irão consome As minhas esperanças E vencer A luta Mas a palavra Do Senhor Garante Que eu sou mais Que vencedor Os que confiam no Senhor São como os mortes de Sião E não se abalam Mas permanecem Para sempre Eu creio nessa profecia Tão pura, forte, verdadeira Irmãos não desanimem Nem apenas Nem apenas Creia E determine a tua bênção Receba o céu Do Senhor Sobre a tua vida Mas Ele fará E determine a vitória Que a glória Que a glória do teu Pai Estará Sobre os teus caminhos Bendito entre as ações Tu serás O vento sobra Barco pleno O medo escuro E não consome As minhas esperanças E vencer A luta Mas a palavra Do Senhor Garante Que eu sou mais Que vencedor Os que confiam No Senhor São como os mortes de Sião Que não se abalam Mas permanecem Para sempre Eu creio nessa profecia Tão pura, forte, verdadeira Irmãos não desanimem Nem apenas Creia E determine a tua bênção Receba o céu Do Senhor Sobre a tua vida Mas Ele fará Determine a vitória Que a glória do Pai Estará Sobre os teus caminhos Bendito entre as ações Tu serás Eis que o amor Aquele que vem O Senhor Aquilo que anda Nos teus caminhos Eu creio que a glória do Pai Eu creio que a glória do Pai Eu creio que a glória do Pai Sobre a glória do Pai Sobre a tua vida Sobre a tua vida Mas Ele fará Determine a vitória E a glória do Pai E a glória do Pai Estará Sobre os teus caminhos Bendito entre as ações Tu serás Bendito entre as ações Tu serás Bendito entre as ações Bendito entre as ações Bendito entre as ações Tu serás Você sintoniza a espírita Eita glória, 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 glória Adriana, nós estamos convidada a nossa missionária Jane Valcácio Cantora Seja bem-vinda Eita Jesus, aqui é tudo ao vivo O que foi aqui Adriana? Parou Está tudo ok, vai, está ok Então vai atualizar É só, pronto Aleluia, glória a Deus, gente Aonde? Eita papai Chegou Eita Elisa Regina, pai de senhor Chiquinha, sai Chiquinha Chiquinha Estou perto de Chiquinha 2 Chegue minha lindeira Meu irmão de vá Ei, mas sem Olha, olha, já está indo embora 20 minutos Vamos embora Seja bem-vinda, viu missionária Pai de senhor Jesus Dá aí as boas-vindas Ao povo que já estão com você Minha linda Eita glória A paz do senhor Jesus Até os irmãos que estão aí conosco Neste programa abençoado Ele era jarosco cheiro Deus que clama Você já começou a clamar aí nesta tarde? Ô glória Deixa eu te dizer uma coisa Deus me trouxe aqui nesta tarde Para te dizer Que quando você clama Ele está ouvindo Ô glória Esse é o Deus Que eu e você serve Esse é o nosso Deus Ele é poderoso, né pastora? Deixa eu dizer Você está poderosa Eu nunca tive esse privilégio Marilda Carlist Está aqui conosco Eita glória O povo abençoado Marilda está aqui conosco Marilda irmã de Nildinha Irmã do pastor Sidomar Ela está na Irlanda Você está aqui no Brasil Hein minha linda Essa aqui Canta da fé Sim Marilda Carlist Olha aí Mulheres abençoadas Sejam bem-vindas a todas vocês Saudade Viu Marilda Cheiro no coração Viu Jana Olha aí você É benção Viu pastora Mulheres abençoadas Eu vejo pastora Que Aliás eu percebo Que o programa Fontes que clamam Tem um número alto De mulheres Que acompanham Né pastora Para ouvir a palavra Ouvir a voz de Deus Isso é lindo Glória a Deus Estou na Irlanda Ela disse Olha aí Nós está chique Viu Nós está na Irlanda Gente É chique Viu É chique Está na Irlanda Fica perto de você Não né Estamos na Irlanda Estamos em Londres Estamos na Suécia No Brasil Meu Deus Esse aqui é Deus É o mundo todo Conectado no céu Não está dando para ouvir Não está para ouvir Então você pronto Pronto Melhorou aí O microfone de Jane Pronto Chiquinha cheiro Deus abençoe Viu vocês tudo Tinha é moderadora Eliana Está todo mundo aqui Viu Bracelina Cadê Maria Beijo no coração De todas vocês A gente foi citada Não gosto não Que a gente esquece Eu gosto assim Todas que estão Que vão chegar Os que vão assistir Se sinta abraçada Por esse pai maravilhoso Por esse pai maravilhoso Ele escuta Ele escuta Glória a Deus E é entregar Aquele que tudo pode Glória a Deus Então quando um justo Está clamando Imagine essa nação Todinha aí Clamando junto conosco Então algo diferente Vai acontecer nessa tarde E eu creio que vai ser uma tarde De salvação Em nome de Jesus Glória a Deus E a palavra do Senhor Pastora Ela nos confirma Lá no livro de Jeremias Quando ela diz Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes Aleluia E firmes Que nem sabes Às vezes nós estamos Clamando por algo Né? Deus faz Mas tem algo Que ainda nós nem Nós nem clamamos E Deus é poderoso Em fazer aquilo Aleluia Que está apenas No nosso coração Ainda não chegou A nossa boca Mas o nosso Deus É tão grande Que ele faz Além daquilo Que nós pensamos Ou imaginamos E nesta tarde Eu trago uma palavra Direcionada do Senhor Pastora Essa palavra tem falado Grandemente ao meu coração Por esses dias E às vezes Deus fala conosco E a gente fica frustrado Ah Senhor Será que essa palavra É pra mim? Será que essa palavra É para uma outra pessoa? Mas eu creio que Quando Deus fala conosco Deus também quer falar Com outras pessoas Né? Verdade? E nesta tarde A palavra que o Senhor Colocou no meu coração Se encontra No livro de João Capítulo 4 Aleluia Louvado seja Deus A palavra do Senhor Vem falar Da mulher Samaritana Eita Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Essa palavra tem Tem batido forte Fortemente No meu coração Glória a Deus E se as irmãs Que estão nos acompanhando aí Puderem abrir As suas bíblias No livro de João 4 E eu quero trazer aqui Apenas Alguns versículos Por ser uma palavra Uma palavra bastante conhecida Da igreja Né? Trata-se Da mulher Samaritana João 4 A palavra do Senhor Vem dizer No capítulo 4 Vai dizer E era-lhe necessário Passar por Samaria Aleluia Foi pois a uma cidade De Samaria Chamada Sicar Junto da herdade Que Jacó Tinha dado A seu filho José E estava ali A fonte de Jacó Aleluia Jesus pois Cansado do caminho Assentou-se assim Junto da fonte Era isto Quase a hora sexta Veio pois Uma mulher de Samaria Tirar água Disse-lhe Dá-me de beber Porque os seus discípulos Os seus discípulos Tinham indo A uma cidade Comprar comida Disse-lhe pois A mulher samaritana Como sendo tu judeu Me pedes beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicavam Com os samaritanos Jesus lhes respondeu Se tu conheceras O dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Aleluia Água viva Aleluia Glória Essa é o nome de Jesus Palavra linda Que fala fortemente Ao meu coração Essa versão Pastora e missionária Adriana Que eu trago Nesta tarde Ela vem dizer Que era-lhe necessário Que Jesus Passasse Por aquela cidade Por aquela cidade De Samaria Jesus me trouxe Aqui nesta tarde Para te dizer Ele prega Para multidões Aleluia Mas também prega Para um Aleluia Ele salva multidões Mas também salva um Aleluia Esse pastor Ele cuida de várias ovelhas Mas também cuida De uma ovelha Ele está dizendo Nesta tarde Que talvez Seja necessário Chegar na sua casa Para salvar apenas um Aleluia Entenda nesta tarde A importância Apenas de uma vida Oh glória Deus Deus está dizendo Ei Aquele teu filho Que ainda não me confessou Talvez eu chegue Nesta tarde Para te dizer Estou chegando eu Porque é necessário Eu nesta tarde Entrar em sua casa Para salvar Aleluia Oh glória Deus Esse é o Deus Que eu e você serve Meu Deus Jesus está dizendo Continua aclamando Oh glória Continua me buscando Porque eu sou aquele Que entro Aleluia Aleluia Para salvar apenas um Aquele que precisa de mim Aquele que está doente Porque eu não vim Para aqueles Que estão salvos Não Eu vim Missionária Diana Para salvar aqueles Que são doentes Aqueles que precisam De mim Aleluia Isso é fato Porque hoje em dia As pessoas Clamam por multidões Nós queremos pregar Para multidões Queremos adorar Para multidões E Jesus está dizendo Eu sou aquele Que prego Aleluia Para muitos Mas eu também Prego para um Aleluia Eu também salvo um Aleluia Não parem Não parem de clamar Jesus está dizendo Hoje é necessário Que eu passe Pela tua casa Para salvar aquele Mulher Aquele que tu Clamas Pela vida dele Aquele que diz Esse aí Esse aí não tem jeito Esse aí não tem salvação Porque é apenas um Aleluia Mas Deus está dizendo Nesta tarde Eis que eu pouso Na sua casa Aleluia Porque é necessário Passar em tua casa Hoje Para salvar Apenas um Glórias ao teu nome A palavra ainda vai dizer Que Jesus parou Naquela cidade Para salvar apenas uma Para salvar apenas uma Deus poderoso A palavra do Senhor Vem dizer Missionária Que aquela mulher Por aquele testemunho Que ela deu Naquele dia Muitas vidas Foram salvas Por quê? Porque creram Naquele testemunho Que aquela mulher Havia dado Então a palavra Está dizendo Que ali Havia muitas pessoas Que necessitavam Daquela palavra Havia muitas pessoas Que necessitavam Beber daquela água A qual Jesus Estava mencionando Falando o que Aquela mulher Precisava Ele disse Olha Eu tenho uma água Que se tu beber Mulher Nunca mais Voltarás a ter Glórias a Deus Aleluia Mas ele disse Naquela tarde Aleluia Ele não veio Para aqueles outros Ele veio apenas Para uma Glórias ao teu nome Jesus Aleluia Aleluia Isso é lindo Pastora Porque às vezes Nós estamos Angustiados Pensando que Jesus não vai chegar Pelo fato De sermos apenas um Glória Mas ele está dizendo Eu também sou Deus de unidade Glória a Deus Aleluia Eu também salvo um Glória a Deus Eu também curo um Aleluia Eu também Aleluia Salvo um Aleluia Eu não sei Quem é o seu Nesta tarde Aleluia Mas Deus está dizendo Eu chego Aleluia Eu chego Para fazer milagre Eu tenho a água Que você bebe Nunca mais Voltará a ter sede Aleluia Eu não sei Nesta tarde Por quem Por quem você clama Mas ele está dizendo Se está clamando Vai receber Aleluia Vai receber o que Irmã Jane Água viva Glória a Deus A água que você beber Da fonte que tem água viva Você nunca mais Irmão Glória a Deus Faltará a ter sede Mas precisa beber Beber de verdade Pastor É verdade Precisa beber Dessa água Verdadeiramente Aleluia Como fez aquela mulher Samaritana Aleluia Quando Jesus pediu a água Ela disse Ei quem és tu Glória a Deus Para pedir água A uma mulher samaritana Se os judeus Eles não se comunicam Com as mulheres samaritana Deixa eu te dizer O nosso Deus Ele é Deus Que quebra protocolo Aleluia Aleluia Eu não sei Qual é o impedimento Eu não sei qual é a pedra Eu não sei qual é o empecilho Mas Jesus está dizendo Eu atravesso cidades Oh glória a Deus Eu quebro protocolos Oh glória a Deus Para dar vitórias Aqueles que clamam Pelo meu nome Amém Amém Jesus está quebrando protocolos Nessa tarde Jesus vai chegar com providência Na sua causa A causa que estava perdida Jesus está dizendo Ei Eu só quero que você Beba dessa água Aleluia Que água é essa irmã Jane A água de Jesus Aleluia Que é uma fonte Inesgotável A palavra do Senhor Diz que a fonte dele Missionária É tão gostosa Que jorra de nós Como um rio Oh glória E você sabe que rio É uma coisa que não tem fim É Jesus está dizendo Eu quero fazer jorrar em você Aleluia Uma água sem fim Uma fonte que brota Dentro de você Aleluia Que não vai ter fim Glória a esse Senhor Aleluia Esse é o Deus Que eu e você serve Não se canse De clamar Porque o nosso Deus Ele é um Deus Que ouve Aquela mulher Estava ali Aleluia Ela estava talvez Procurando de uma água Que ela bebia E ela voltava A ter sede Porque a água Que ela estava bebendo Não era a água Que Jesus Tinha pra dar Naquele momento Mas aí foi necessário Que Jesus Passasse Pelaquela cidade E se encontrasse Com aquela mulher Que estava ali Com sede Aleluia Com sede Dessa água Viva Aleluia Jesus olhou pra ela E disse Eu tenho essa água Deixa eu te dizer Uma coisa A partir do momento Que você bebe Dessa água Aleluia É uma água É uma água Que jorra Quanto mais você bebe Quanto mais você quer Quanto mais você bebe Quanto mais você quer Porque essa água É uma fonte Inesgotável E eu acho interessante Missionária e pastora Como eu já disse aqui Aquela mulher Quando ela percebeu Que ali Quem estava falando Com ela Era o verdadeiro Cristo Era Jesus De Nazaré Ela é aquele Que ela estava Esperando Para vir ao mundo Glória a Deus O mestre Ele estava ali Ela correu E foi contar Para todo mundo Quem é missionária Que recebe o milagre Fica calado Por isso missionária Que é tão importante E por vezes É tão impactante Nós estarmos contando As coisas Que o nosso Deus Tem realizado Em nossas vidas Porque nós entendemos Pastora E temos convicção De que o nosso testemunho Ele ainda impacta Muitas vidas Aleluia Que através Dos nossos testemunhos Da forma Não é nem A forma que nós Contamos os testemunhos Mas a forma Que nós vivemos A nossa vida Com Cristo As pessoas Olham para nós E dizem Ora Se Jesus fez Na vida dela Ele também Fará na vida Aleluia Oh, aleluia Esse é o nosso Deus Jesus me trouxe Aqui nesta tarde Tão somente Para te dizer Aleluia Continue clamando Continue pedindo Aleluia Porque o nosso Deus Ele é poderoso Em realizar milagres Aleluia Não desista De clamar Por essa fonte Inesgotável Aleluia Oh, glória a Deus Continua clamando Aí pelo seu filho Pelo seu marido Pela sua família Porque Jesus Aleluia No momento oportuno Ele vai chegar Aleluia Não tenha medo Irmão Eu não sei Qual o empecilho Oh, glória a Deus Talvez o empecilho Daquela mulher Fosse a distância Da cidade Que Jesus Estava Para que chegasse Em Samaria Eu não sei Qual era a distância Porque a palavra Do Senhor O Senhor diz Que Jesus Estava em outra cidade Mas foi necessário Que ele passasse Glória a Deus Por Samaria Aleluia Deixa eu te dizer Uma coisa O nosso Deus É Deus Que quebra Protagonal Talvez você Esteja dizendo Aí Ai, irmã Jane Você não sabe Da minha vida O negócio aqui Está difícil Faz tempo que eu oro E quanto mais eu oro Aleluia Eu não vejo Nada favorável Parece que nada Vai acontecer Parece que Jesus Não vai operar Mas deixa eu te dizer Da mesma forma Que Jesus Se deslocou Dessa cidade Chamada Judeia Para chegar em Samaria Para salvar uma Esse Jesus Ainda permanece o mesmo Ele vai chegar Aí na tua casa Eu profetizo Nessa tarde Ele vai chegar Aí na sua casa E você vai Receber Vitória Em nome de Jesus Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Em um certo momento Da minha vida Pastora Eu pensei Jesus não vai passar Por aqui não Vai não Eita Deus Ele está em outras Localidades Ele está preocupado Com outras pessoas Aleluia Tem gente com Um problema maior Do que o meu Ele não está preocupado Com o meu problema Não missionária Eu pensava assim Ei Mais um dia Jesus disse Mulher Vai ser necessário Aleluia Aleluia Que eu cruze Esse empecilho E chegarei Na tua casa Eita glória O Ramai O Ramai O Ramai O Ramai Aleluia O Ramai Esse Jesus é Pega a igreja Foi necessário Foi necessário Que Jesus Ele está pousando Em minha casa Aleluia Vai ser necessário Que Jesus Também chegue Aí na tua causa Vai ser necessário Que Jesus Chegue aí No teu casamento Mulher Então somente Continue Clamando E quando ele Chegar com a água Beba Se farta Porque essa água É uma fonte Inesgotável Aleluia Glória a Deus E eu acho tão lindo Dessa passagem Pastora É que em nenhum momento Da palavra Pode até ser que tenha Mas em nenhum momento Eu vejo Jesus Pedindo nada a ninguém Aleluia Mas nessa passagem Ele pede Para uma mulher Talvez humilde Simples Aí ele diz Pastora Dá-me de beber Aleluia Glória a Deus Oh aleluia Eu não sei O que é que Jesus Te pede Minha irmã Eu não sei Eu não sei Se é uma adoração Sincera Eu não sei Se é um coração Contrito Um coração Aquebrantado Glória a Deus Mas ele está Dizendo Nesta tarde Ei Estou batendo Na tua porta Estou lhe pedindo Dá-me de beber Aleluia Dá-me de beber Mulher Ei Ele tem uma fonte Inesgotável Glória a esse Deus Aleluia É uma fonte Pastora Que nunca seca Glória a Deus É uma fonte Pastora Que nunca se acaba Quanto mais você Bebe dessa fonte Aleluia Mais você quer Aleluia É tão bom Senhor Beber da sua fonte Glória a Deus E o meu desejo Nesta tarde É que você possa Usufruir dessa fonte Aleluia Aleluia Tem muita gente Que diz Eu queria ser crente Que nessa mulher Eu queria adorar Que nessa mulher Aleluia É tanta tribulação É tanta luta Mas ela continua Usufruindo Sabe o que é isso É bebendo da fonte Inesgotável Aleluia É isso que nos mantém De pé Aleluia É todo dia Aleluia Irmã Não é beber da água Hoje E amanhã não bebe Não É beber todos os dias Eita glória Sabe aquela coisa assim Que você vai bebendo E você vai ficando Aleluia Você fica insaciável Eu quero mais Eu quero mais Que não queria saber Nem da água Verdade Eita glória Isso aí Ele fez que nem Samaritana Ele disse Quem és tu Que fala com a mulher Samaritana Sempre tu judeu Ele não queria conversa Mas aí Quando Jesus chegou E disse Ei Ei homem Se tu soubesse Quem é que te pede De beber Aleluia Glória a Deus Glória Esse é o nosso Deus Né pastora É sim É poderoso Esse é tremendo Quem não pegar Quem não quiser beber Eu quero Eu bebo Manda pra nós Né pastora É sim Tá dizendo que ele ama Viu Jânia Declaração aí Eu também te amo O cheiro Olha aí que coisa Mais linda O cheiro Olha nós estamos aqui Com um monte de mulher Eita Eita A dificuldade Você tinha Dizer que amava Diga aí Jânia É O que te impede Ainda tem um pouquinho Né pastora Mas eu tô melhorando Mas o que te impede Você bebe dessa forma Eu tô bebendo água Que ela cura Muito bem Essa fonte Ela cura Ela supra Ela liberta Ela transforma É a fonte É o caminho Né É verdade O caminho pra chegar Nova Jerusalém Pois é Eita glória Esse é que é Deus Deus poderoso É mas Amém Faça um clamor aí Jânia Convidando aí Quem quer renovar Essa aliança E quem quer continuar Bebendo dessa fonte Ô glória Tá afastada Olha Lá ela jora Foi-se embora Mas não vamos terminar não Viu Mas vamos concluir Amém Porque nós temos aqui O privilégio Dessa missionária guerreira Já recebendo Uma declaração Olha aí Chiquinha sabe Receba aí Viu Maria Receba todos que vocês Estão conosco Porque quando bebe Dessa fonte Não tem como não Acontecer milagre É verdade O milagre acontece Acontece Hoje você está vendo O resultado Dos clamores Que você colocou Verdade Verdade Está diante do resultado É clamar e beber D'água Clame E você vê o milagre Você vê o que aconteceu Diferente Continue clamando Vocês que estão aí Né Achando que Jesus Não chegou Que Jesus não vai chegar Chegou a rota Não desista não Aleluia Só beba da água E clame Que o resto Jesus faz Que é poderoso Ele fazer Luísa Luísa Barbirato Está dizendo Deus tu és tremendo Faz tempo Que não assisto Fondo dos que clamam Hoje passando No Youtube E apareceu Deus Falando Que palavra Falando Que palavra forte O meu filho Levantou E ficou ouvido Glória a Deus Eita Sabe o que é isso aí É fonte É fonte Ela foi buscar Ela foi buscar Verdade Então é compartilhar Se como um dia Você foi alcançado Você vai alcançar a vida Alcançar filho Sobrinho Compartilhe E você estará fazendo A luz de Jesus E você vai contar a vitória Glória a Deus Você vai contar o seu milagre Que hoje Que hoje Terça-feira Dois De abril De dois mil e vinte e quatro Você recebeu uma poção Uma poção Onde diz Quando clama Você tem solução Quando você clama Tem resposta Tem cura Olha Jane Eu creio Jane Que é todo mundo Que é comigo É com você Ela vai e vem É E quanto mais você bebe Você tem sim Verdade Você precisa se esvaziar Para poder continuar bebendo Sim Não é verdade? Sim Deus não vai encher uma coisa Que já está cheia Isso Então esvazia Esvazia Vem missionária Então tem alguém para Jesus Mas a nossa missionária Ela vai fazer o clamor Juntamente conosco E é você que deixou Sua petição Pode ter certeza Que o move Já está acontecendo Quem creia? Aleluia Está aqui Então botar um louvor Para a gente fazer o clamor Que a Jora já está indo Viu Ader O senhor não falou nada Se alguém quiser beber Dessa fonte inesgotável Né pastor É só levantar a mãozinha E dizer eu aceito Jesus É só dizer sim Eu quero voltar para Jesus Eu quero voltar a beber dessa água Então levanta Levanta a mãozinha aí Se afastar da fome É morrer É Olha aí a Adriana A Adriana Eita glória Eita glória Vamos botar sabe qual Glória Deus faz assim Deus faz assim Deus faz assim É lindo assim Luta por mim Vem se morri Me ama Luta por mim Vem se morri Me ama Sinto que o milagre está chegando Não vai demorar Vai começar o mover de glória O chão vai abalar Como Pentecoste em Jerusalém Vai acontecer hoje aqui também Vejo o senhor mudando A tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar Porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado Comece a glorificar Eu vejo aqui descendo a chuva de poder Está caindo Está caindo, revestindo Enchendo o teu ser Estas lágrimas que colam no teu rosto Deus contempla Estão subindo como incenso E é suave para Deus Os teus ouvidos sempre atentos Ouvem teus gemidos O teu louvor levanta O senhor do trono pra te dar vitória Ele já chegou O homem dos milagres está passando Sinta a mão do mestre Te botando Te botando Te botando Ele chegou Sua vez Ele já chegou Fez o teu achar O seu desejo é beber Dessa água Dessa fonte inesgotável Vai levantando aí sua mãozinha Dizendo eu aceito Jesus Vai levantando a sua mãozinha Dizendo eu volto para os caminhos do Senhor Porque ele é uma fonte inesgotável Glória a Deus Aleluia Quem recebeu dessa poção aí Eu creio que deve estar mais que abastecida Eu peguei viu Eu disse que Deus tinha preparado a poção para nós Nessa tarde E eu creio que Deus já visitou todos aqueles Que nos acompanham Que estão assim Num disquinho de nada Para dizer Eu quero Jesus Permanece na minha casa e vai levando Todos eles Visita Senhor Todos os lares E aqueles que estão nesse momento Clamando Pelo filho Pelo esposo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem alguém para Jesus? Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Aleluia Eu creio Eita Jesus Mário da Carinha está aí todo mundo Eita Chiquinha Todas as moderadoras já se sintam abraçadas E crendo que o nosso Deus Já visitou a mim e a você Glória a Deus Aquilo que você entregou nessa tarde Você pode ter certeza Que o mover de Deus já começou E quando ele promete Ele é fiel Digo mais uma vez Ele não é homem para que minta Nem para que se arrependa O que ele começou Ele vai concluir Então continue clamando Continue buscando Continue orando Porque já foi dito também Que é só entregar Entrega sua ansiedade Entrega seus medos Entrega seu esposo Entrega seu trabalho Deus está dizendo que entregue tudo E ele fará o mover nessa tarde Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus Missionário? Eita glória Glória Eu creio que Deus já fez Eu creio Como foi dito aqui Que Deus Deus preparou essa tarde Para um Pode ser um do meu Pode ser um do seu Pode ser um do seu Pode ser um de você Porque ele é o Deus De perto e à distância É um Deus que está aqui Ali E além Onde você pode imaginar Quem crê está aqui Oh glória Amém? Quero voltar para Jesus É de Neia Eita glória Glória a Deus É o melhor da tarde É festa Aleluia Adriana agora Vale isso aqui Adriana Olha aí Adriana Olha aí Adriana Eita glória Eita glória É isso que Deus se agrada Missionária Missionária Jânia É isso que Deus se agrada Aleluia Então nesse momento Deus a Senhor Está festa no céu Porque Deus disse Quando um Então meu filho Hoje a gente pode ter falado Para todo mundo Mas quando um Declara que quer Jesus Que eu creio Que não vai ficar só num É festa no céu Cada vez que vai acompanhar Vai declarando Eu preciso Eu dependo Eu quero A esse Deus maravilhoso Oh glória Aleluia Para mim foi o melhor da tarde Oh glória Uma vida Oh glória Oh glória a Deus Eu creio Receba a igreja Então Deus visitou A cada um dos nossos Deus fez cura Deus fez milagres Deus decretou vitória Para muita gente Nessa tarde Aleluia E eu creio que Deus Vai trazer aqui Contemplar Compartilhando conosco Essa vitória Aleluia A vitória em ter recebido Esse milagre A vitória em ter recebido Dessa cura A vitória em ter tirado Seus medos Ter jogado fora Aqui foi dito Nessa tarde A mulher encurvada A mulher encurvada Estava todo dia No tarbenaco Mas o que que ela fazia? Ela ia e voltava Do mesmo jeito Mas chegou um ponto Que foi tocada Assim como eu e você Glória a Deus E declarou E declarou Porque Deus É quem faz o milagre Aleluia Amém? Amém A irmã Adriana Também quer se reconciliar Adriana Souza Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Jesus está visitando Nessa tarde Viu pastora Eu creio Jesus está dizendo Queres beber Dessa água Glória Eu tenho uma fonte Inesgotável Cheiro Mônica Marques Guerra Mônica Marques Todas as Mônica Todas as Marias Todas as Claudio Todas as Chiquinha Todas as Adriana Todas né Todas Não Jesus Todas a Fabiana Todas Não Sionária Porque Deus hoje Está na sua casa Glória a Deus Ele está visitando Ele está aí Mas hoje ele está fazendo A visita Porque você clamou Você chamou Você orou E quando você chama Algo de novo acontece Então creia Tão somente Nessa tarde Em nome de Jesus A todos que Declararam Que vão assistir Posteriormente Declare Declare Procure uma igreja Mais próxima Procure um irmão E diga que quer E quer e necessita Desse Deus Todo poderoso Assim como nós Estamos aqui Clamando Tenho aí pastora Eu quero Jesus Zenilda Zenilda Meia santa Eu creio Eu quero Jesus Zenilda Louvado Seja o nome do Senhor É glória É glória Não tem uma palavra Só quero dizer uma coisa Sou grata ao Senhor Pela vida de cada um Aleluia Sou grata ao Senhor Por todos aqueles Que quando abre os olhos E reconhece Que é dependente Não tem Não bota empecilho A dizer Que você necessita Da presença de Deus E ser caminhada Porque só Ele Só Ele Tem esse poder De nos levar Para a eternidade Só Ele É o caminho A verdade E a vida Só Ele É quem nos purifica De todos Os pecados É Ele que joga No mar do esquecimento É Ele que vai tirar E vai jogar E vai dizer Eu quero como tu estás Eu quero como você é Porque é Ele Quem vai nos purificar Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Festa no céu Graçando A festa A festa Quatro vidas Louvado seja Deus Louvado seja o nome do Senhor E vamos orar Vamos clamar Dizendo a Ele Obrigado Senhor Pai nós estamos aqui Agradecendo Pai E nós te pedimos Nesse momento Paizinho querido Louvado Seja o teu nome Que o Senhor Venha escrever Pai O nome dos teus filhos No livro da vida Pai E que eles possam Continuar firmado Necessitando Todo dia Paizinho De beber da tua fonte E comer do teu pão Senhor Que o Senhor Venha nos fortalecer Que o Senhor Venha guardá-lo Que eles possam Caminhar Pai Só olhando Para o alvo Que é o Senhor Que este dia Seja um renovo Para aqueles que renovaram Pai A tua aliança E declaro Pai Que nessa tarde A festa Porque o Senhor Preparou E o Senhor Vai guardar O Senhor Vai cuidar O Senhor Vai suprir E falar com cada um Que eles tem um caminho Para a eternidade E um caminho Que o Senhor Vai preparar Preparar Para cada um deles Senhor Então escreve Renova Pai A vida deles Que eles permaneçam Firme Tão somente Na tua presença E sede De beber Todos os dias Da sua fonte Que a palavra Viva Em nome de Jesus Pai Nós te pedimos Também Pai E eu vou dar Continuidade Senhor E pedindo a missionária Adriana A missionária A Jane Que elas continuem Clamando Eu passo Para cada um Delas Senhor Que elas Viam clamar Senhor Te pedindo A tua misericórdia A tua bondade Pelos teus Filhos Que nos acompanharam Pelos teus Filhos Que vão assistir Posteriormente Que o Senhor Venha nos fortalecer Que o Senhor Venha nos guiar Para um caminho Para Nova Jerusalém Porque estamos Entregando As nossas Angústias Os nossos Problemas Os nossos Medos As nossas Aflições Os nossos Familiares Pai Os nossos Entes queridos Pai Aqueles que ainda Nem conhecemos Mas que o Senhor Pede para interceder Para aclamar Para que eles Venham se encontrar E chegar Na Nova Jerusalém Que é o que o Senhor Prepara para cada um De nós Obrigada Senhor Por tudo Que o Senhor Fez nessa tarde Obrigado Pelos Que aceitaram Pai Que eles possam Permanecer Junto conosco Pai É assim que nós Te pedimos Pai E a nossa irmã A missionária Adriana Vai dar continuidade Clamando E nós vamos Entrar em concordância E em seguida A missionária Jane Vai continuar Clamando E pedindo Por todos aqueles Que já entregaram Pai E eu sei que o Senhor Já fez o mover De cada Petição Nessa tarde E aqueles que vão Assistir posteriormente E que vão pedir Senhor Mas o Senhor É onisciente Onipresente E já sabe Pai A cada um O que pode E que vai fazer Em nome de Jesus Aleluia Jesus Nós continuamos Meu Pai Aqui Jesus Agradecendo Ao Senhor Louvado seja O Teu nome Nossos corações Se alegram E celebram Meu Pai Por tudo que o Senhor Feio Meu Deus Deixe-me Nesta tarde Pai Derrama Pelas vidas Pelas vidas Senhor Jesus Que ouviram A Tua palavra Que receberam A Tua palavra Que entenderam A Tua mensagem Pai Querido Nós pedimos Nós pedimos Mais uma vez Sabemos que Os nomes Já estão escritos No livro Da vida Apacenta Derrama A Tua misericórdia Guarda eles Nas Tuas mãos Para que eles Não venham Vai se afastar Da fonte De água Vida Deus Sem a Tua presença Não existe vida Deus Longe Da Tua presença Nós estamos Fadados Condenados Ao fracasso A derrota Então guarda Os em Teu nome Meu Pai Querido E amado Pai querido E que cada Vida Deus Chega Nas infinidades Tua voz Chega Pai Com providência Pai Possa guardar Este dia Pela palavra Que o Senhor Liberou Dos altos céus Que Tu és O Deus Que se ilumina Que Tu és O Deus Que escuta Que Tu és O Deus Que muda Que Tu és O Deus Que vai Te encontrar Meu Deus Que Tu quebras Protocolos Muitos Muitos Também foram Aleluia Glória 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 Recebe Pai Cada Petição Nessa tarde Pai Pai Recebe Pai O Teu povo Senhor Que clama Nesse momento Em Teu nome Senhor Nós Te agradecemos Aleluia Nós continuamos Nós continuamos aqui Meu Pai Clamando em Teu nome Meu Pai Que aonde a Tua palavra Chega chegar Meu Pai Corações e vidas Sejam impactados Meu Pai Porque a Tua palavra É poderosa Mais cortante Que a espada De dois grupos Aleluia Que penetra Meu Pai Até a medula Até a alma Meu Pai Entra Meu Pai Nas vidas Nessa tarde Senhor A Tua palavra Que é impactante Senhor Nesta tarde A Tua palavra Que cura A Tua palavra Que salva A Tua palavra Que liberta Meu Pai Aleluia Que nós possamos Continuar Clamando em Teu nome Jesus Porque não há clamor Que não chegue Aos Teus ouvidos Meu Pai Nesta tarde Meu Pai Nós nos encontramos Aqui Porque nós queremos Do Teu grandioso poder Nós queremos Na Tua palavra Nós queremos Do Teu nome Jesus Nós queremos Meu Pai Que o Senhor É poderoso Para fazer o impossível Como já foi dito Nesta tarde Meu Pai O Senhor É o Deus Que quebra Potrocórios Meu Pai O Senhor É o Deus Que vai aonde O Teu povo Necessita Meu Pai Nesta tarde Nós Te pedimos Meu Pai Adentra Senhor Aos hospitais Vai curando Meu Pai Aqueles que não tem Mais esperança De uma cura Mas nós queremos Que o Senhor É o Deus Que quando Chega O milagre Acontece Meu Pai Nós clamamos Nesta tarde Meu Pai Que o Teu povo Senhor Clame por esta Fonte Inescotável Uma fonte De água viva Que jorra Senhor Dos nossos Corações Meu Pai Que o Senhor Clame Nesta tarde Então somente Pelo Teu Nome Porque no Teu Nome Há poder Nós cremos Senhor Que nesta tarde O Senhor Está visitando Aleluia O Senhor Está operando Em meio As famílias E mulheres Que reclamam Pelo Teu Nome E nós cremos Senhor Que no Teu Nome Senhor Há poder No Teu Nome Há poder Porque és Deus poderoso Aleluia Pai amado Que todos aqueles Que ouvirem Aleluia Que assistirem Senhor Este programa Que tem por nome Fonte Dos que clamam Possam sentir A Tua gloriosa Presença E possam Almejar Beber Dessa fonte Inescotável É o que nós Te pedimos Senhor E já te agradecemos No santo e poderoso Nome De Jesus Amém Que presença Missionária Esse Deus Maravilhoso Olha aí Continua Senhor Conosco Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor Nos guarde E que o Senhor Abençoe Cada moderador Cada um Que fez parte Deste banquete Que o Senhor Preparou Pai É todos aqueles Como já foi dito Que estiveram Conosco E que vão assistir Pois seriamente Em nome de Jesus Em nome De Jesus E vocês dizem Amém Nosso coraçãozinho Vem Adriana Eita Jaió Coração Chega Eita glória Coraçãozinho Cheio Cheio Do amor De Deus Por cada um De vocês Adriana Eita Tarde de bênção Tarde de bênção Eita glória Deus disse que ia ser diferente Adriana Aleluia Glória a Deus Vamos embora Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Beijo no coração De cada um Nossas moderadoras E todos que estiveram conosco Em nome de Jesus Vamos embora Adriana Vamos embora minha pastora Fonte dos Que clamam Aleluia Glória a Deus E se terça-feira Deus permite Que eu creio Que ele permite Se nós lhe formos arrebatados Nós vamos estar aqui conosco E que Deus abençoe a missionária E quando puder Missionária Tenha liberdade De compartilhar conosco De louvar De contar testemunho De compartilhar Com essas mulheres Guerreiras Que estão aí conosco Glória a Deus Você vem contar Como foi que você disse A primeira vez Que tem muita mulher Que ama Mas tem vergonha Foi lindo Quando você disse A primeira vez Ela vai vir compartilhar Esse processo É sim É muito testemunho Ela chamou Elis Regina Chiquinha Sá Cleide Marilda Todos Maria Ô Glória Vamos embora Adriana Maria sorriso Cheiro Olha quando eu estou triste Chiquinha cheiro Olha eu vou dizer a coisa Tem uma Maria Maria quando eu estou triste Eu gravei uma risada dela Que quando eu estou triste Eu volto Nossa Maria sorriso Maria sorriso Ela ainda vem aqui Sorri conosco Glória a Deus Cida nunca mais Não foi? É Cheiro Pastora Cida Vamos embora Adriana Vamos embora Pastora Jesus Glória a Deus Eita glória a glória a glória a glória a glória Eita, aleluia, glória, 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 terra, a glória. Vem que sai, faça por aqui, faça pela minha casa, faça da minha casa, a Samaria. Eita, glória, 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 glória. Eita, aleluia, glória, 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 terra, a glória. Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clamam Que clamam